Foi informado que o senhor estará anunciando também a pavimentação asfáltica da cidade também em algumas ruas. Vou, vou sim. Vou melhorar a mobilidade urbana em Cajazeiras, vou continuar investindo em Cajazeiras, apesar dessa crise violenta, né? Porque o que nós estamos passando, eu sinceramente, eu que governei o estado, crescendo 11%, 12%, 13% ao ano, este ano está crescendo 0,3%. E está crescendo ainda, porque a maioria está caindo, né? E está crescendo porque a receita própria, puxada pelo ICMS, ainda cresce. Ainda cresce aqui no nosso estado. Porque, se dependesse do FPE, com a queda violenta que está tendo, efetivamente, seria muito difícil até cumprir com as nossas obrigações mais primárias. Mas eu posso, vou fazer mais. A mobilidade urbana em Cajazeiras é algo que nos preocupa, eu conheço isso, né? E vou investir um bom recurso nessa mobilidade. E devo anunciar isso daqui a alguns dias, né? Além de inaugurar a escola técnica, uma bela escola técnica, né? Além de, efetivamente, também inaugurar um pouco mais adiante, porque falta a cenografia do Teatro Ica, a obra está pronta, mas nós estamos licitando a parte da cenotecnia, iluminação, cortinas, enfim, tudo isso que é cara, que eu também não vou botar coisa de qualquer coisa lá. Outra coisa é como eu botei no Paulo Pontes, lá no Espaço Cultural, como nós colocamos no Pedra do Reino, né? Lá no, que é o maior teatro do Brasil, lá no Centro de Convenções. Então, nós vamos colocar no Teatro Ira Clispires, efetivamente, um material de cenotecnia da melhor qualidade. Vamos fazer isso. Então, estamos licitando, está dentro das nossas previsões, né? Enfim, o aeroporto também. A Cajazeiras, ela ocupa um espaço, até pela sua importância, pelo seu tamanho, mas ocupa um espaço muito especial durante esses cinco anos e meio de gestão, de governo, que nós estamos aqui completando. E eu, claro, sou grato, eternamente grato, porque nas quatro eleições, primeiro e segundo turno, para governador, Cajazeiras me deu um voto de confiança muito forte, muito grande. Claro, pelas nossas lideranças que me apoiavam, claro, quem sou eu para dizer que o voto foi em mim, mas eu tenho certeza absoluta que a confiança foi primeiro na perspectiva do nosso trabalho e depois num trabalho efetivamente realizado.